Além de ser a casa dos presidentes da república, o Palácio da Alvorada abriga livros que contam parte da história do Brasil e do mundo. A biblioteca aqui do Palácio da Alvorada tem mais de 3.600 obras de autores como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. São livros dos mais variados assuntos, como artes, filosofia e política. O acervo foi construído por estudiosos no fim da década de 50. A biblioteca é tombada pelo patrimônio. Isso quer dizer que nenhum livro pode entrar ou sair do local. Por isso, é um trabalho constante de preservação das obras. Quatro vezes por ano, todos os livros são retirados e limpos. Quando necessário, as obras são enviadas para a restauração. No momento, nós estamos com algumas obras sendo encaminhadas para o Arquivo Nacional de Brasília, onde tem mão especializada para fazer restauro mesmo das obras. Por questão de desgaste mesmo do tempo, enfim, embora estejam tombadas e não sejam manuseadas, existe esse desgaste. A biblioteca sempre foi usada pelos presidentes para reuniões, entrevistas e gravações de discursos à nação. O espaço também está aberto ao público, mas só para uma rápida visitação. Já está no imaginário das pessoas, né? Então, eles ficam muito curiosos de ver onde é que é que o presidente grava, onde é que são feitos aqueles pronunciamentos, enfim. Então, isso já desperta uma curiosidade, enfim, nas pessoas. E é legal isso, né? Acho que a gente se sente pouco orgulhoso da história do país, né? Para conhecer o local e também outras áreas do Palácio da Alvorada, como a Capela e o Salão Nobre, é só agendar a visita pelo site da Presidência da República. As visitações ocorrem todas as quartas-feiras. Legenda Adriana Zanotto